Bem vindos ao albergue, eu sou o Ed, esse é o albergue especial e hoje é dia de entrevista No último dia 6 de novembro, o albergue 82 foi convidado para a cabine de imprensa mais entrevista coletiva do filme Os Passos 2 estrelado por Whindersson Nunes, Tirulipa, Tom Cavalcante e Bruno De Luca com direção de Cris D'Amato todos eles estavam presentes na entrevista coletiva que vocês conferem na íntegra agora É isso este Vida Barata Os parças achavam que estavam por cima da carne seca As contas do banco foram todas bloqueadas e o dinheiro que eu tinha guardado em casa foi confiscado Não tem noção nem de quanto é que é a conta desse hotel Foi um desafio, né, fazer esse filme um pouco elenco, né, 33, quase o tempo inteiro em cena mas foi muito prazeroso Esses meninos, faltando o Whindersson, são meninos, né, porque eu brincava que eu chamava os adolescentes e eu vejo traz os adultos e agora traz as crianças As crianças são eles, são muito fáceis de trabalhar, são muito dispostos a fazer as cenas Qualquer tipo de cena, o que a gente propunha Não, mas eu preciso, eu falei, gente, mas é bom um dublê Que dublê o quê, né, então tudo foi feito por eles, a não ser um barco, né, que era uma história de um barco que eu não podia Agora eles vão perceber Eu tinha adolescentes, que eu tinha adolescentes e eu não podia fazer isso, né, uma questão de risco Foi muito bom, foi muito prazeroso Eu fico muito agradecida de ter sido convidada pela Dani, pelo Tom, pela formata, né, pra fazer esse filme Um desafio, porque eu gosto muito do primeiro filme, feito pelo Raul, mas é uma outra proposta de filme, né, é uma proposta diferente É um filme que eu acho que abrange um pouco mais as crianças também A intenção era brincar com uma referência de trapalhões, né, de um humor ingênuo, de um humor corporal Não é um humor porta dos fundos, né, é esse humor mais ingênuo, que eu adoro particularmente Os Passas 2 tem esse viés de pegar toda a família Eu fiquei muito feliz de trabalhar com tantos adolescentes legais, assim, ver a galera começando a carreira igual eu comecei na época da Malhação também Então foi divertidíssimo a gente ver o filme e dar a maior vontade de voltar ao tempo e filmar tudo de novo pra gente reviver aqueles momentos tão legais Primeiramente, obrigado pela presença de todos Eu quero chamar atenção pra esse detalhe que a Cris falou, desses trapalhões aí que podem surgir, né Delia muita ousadia da gente querer fazer aí, retratar a Renata e companheira Mas como ficou aberto um leque, né, ficou aberto uma lacuna do estilo de humor do Renato Acho que a gente tem uma proposta muito boa pra estar apresentando desde o primeiro Mas agora mais ainda nesse segundo filme Nesse segundo filme a gente encontrou aí uma fórmula de atingir realmente as crianças ou adolescente Então assim, o filme é um filme com um padrão muito bonito, de qualidade, assinado pela Cris De fora, como telespectador, realmente tá muito bonito, muito bacana de se ver Acho que fica aí como um legado pra esse início de novos trapalhões fazendo esse parênteses, resguardando a grandeza do Renato Eu só quero agradecer, né, por estar fazendo parte desse elenco aí O bom desse filme é que a gente é a gente mesmo, né A gente, a Cris deixou a gente muito à vontade pra gente fazer o que a gente queria fazer Tanto é que o que tinha no texto nem sempre a gente seguia Porque a Cris deveria, faça o que vocês têm pra fazer Que aí eu digo que vai pro lá, o que não vai e a gente ficou bem à vontade Então o filme tá bacana porque essa liga, né, de eu, o Tom, o Whindersson e o De Luca Não foi só uma coisa gravando, não Fora das gravações a gente, a bagunça é maior, né A bagunça sempre existiu, a gente 24 horas, dois meses juntos, confinados E acordando junto, tomando café junto, jantando junto, malhando junto, indo gravar, enfim A gente já tava mesmo como, parecia que a gente morar na mesma casa mesmo, de fato Então foi muito bacana porque essa liberdade fez com que o filme ficasse, essa leveza, né Não foi um trabalho em si, claro que a gente tinha que acordar cedo, a gente tinha que... Mas a gente se divertiu, a gente, na verdade, o espaço nada mais é do que é uma diversão A gente se divertiu, o que vocês estão vendo aí é o natural nosso mesmo A gente, nós quatro, a gente é ainda pior do que vocês viram aí, fora O negócio é terrível, graças a Deus saiu esse filme Porque eu tô muito feliz de ter feito parte mais uma vez Como produtora, posso dizer que a gente tem muito orgulho dos parças Porque foi nosso primeiro projeto no cinema Então a gente deu sorte aí de iniciantes há dois anos atrás Eu que agradeço a Cris D'Amato por ter aceitado o nosso convite Porque é uma diretora maravilhosa e uma pessoa maravilhosa Porque ela deixa o ambiente do set muito alegre, muito feliz Ela tá sempre de bom humor e isso faz toda a diferença, né Eu acho que a química dos quatro é o grande segredo desse projeto O Tom Cavalcante é esse titã aí, esse clássico do humor brasileiro O Tiru é um camaleão, quer dizer, ele do circo pra TV, pro digital Ele consegue ser totalmente transmídia e é uma figura do além, esse Tiru Ele bota fogo em todo mundo O Whindersson é esse ícone, esse monstro digital Que também veio no cinema É, o Whindersson que é esse ícone digital E assim, nessa aula de novo, quando você viu como é tão natural Como é tão como a gente, é tão a gente E isso acontecia também nas cenas Ele sempre era o último a chegar A gente tinha que acordar ele pra poder gravar Ou seja, aqui ó, isso aqui é o que tá acontecendo aqui Acontecia também Quantas vezes a gente ficou em cena já pronto, esperando O Whindersson chegar Agora você chama no WhatsApp, no instante ele responde Na internet ele tá lá Mas aqui ó, fisicamente, é isso aqui Mas ele é maravilhoso, ele é muito divertido Tirando os atrasos É isso, ele vai fazer um FaceTime com vocês Porque Ele é isso, ele é isso Ele é youtuber, é isso O Bruno conseguiu trazer a maturidade do ator pra galera E ele consegue fazer essa costura muito bem Então eu acho que juntando essa química dos quatro Com esse projeto que realmente a intenção foi Abrir e abranger a família, né Desde a criança até os mais velhos Eu acho que a Cris conseguiu materializar isso no longa E a gente tá muito feliz, muito satisfeitos E muito ansiosos aí pra Como vai ser a receptividade do nosso parceiro Além do que o homem do homem Olá, gente tá alta, hein? Muito obrigado, meu... Espera, desculpa, demora aí, eu tava almoçando Não, eu tava almoçando Porque essa é de um porra De outro pra hoje Não tá correndo aí, agora que deu pra almoçar, cara Só nada do almoço mesmo A gente só vai almoçar depois, né O tratado era isso Ah, mas o que que eu tenho falado? Você é a pergunta? Tem pergunta? Ah, só... Só o que que tu diz? Só pra ter a base Não, então me fala assim Que foi legal, que o filme é Que a gente é enorme mesmo Que... Aí Caragol fala sobre a individualidade A gente tá assistindo esse filme já pela... Qual vez? Décima? Décima vez Porque até desde a primeira vez de... De corte e tudo E toda vez a gente acha o filme A gente percebe uma coisa que a gente não percebeu, né Toda vez a gente assistindo Olha aquele negócio que mais foi engraçado aquilo E cada vez que a gente tá assistindo Tá se tornando mais engraçado ainda Porque a gente tá vendo mais... Mais comédia, assim Antes a gente vinha muito com o olhar de ator E a gente é muito crítico, né É, porque a gente faz A gente às vezes lembra de um take Lembra de alguma brincadeira Que a gente fez fora da câmera Que um gravou E podia ter gravado naquela hora E... E ter chegado mais cedo Pra gravar aquela hora Exatamente E aí... É... Já dessa última vez A gente já assistiu Já com o olhar de espectador mesmo Assim, foi muito bom É isso aí É o melhor momento de cada um no filme Que vocês acharam... No nosso a gente gostou Daquela ferroada da abelha, né Nós dois Hoje vocês vão aprender A tirar mel de abelha A gente gostou E foi uma coisa muito diferente Assim, a gente A gente poderia A gente quando vê Depois que você assistiu A gente ficou comentando Cara, a gente poderia ter aproveitado mais, né Esse momento da ferroada A gente podia ter brincado mais Um com o outro Foi muito feio Olhado um pra cara do outro E ter brincado Tirando sarro um do outro, tá Porque a gente de fora agora vendo Caramba, a cena foi tão boa Que dava pra gente ter Mais assim Ficou aprendizado, né Aprendizado, né Já ouvi Exatamente Cada hora a gente vê uma coisa nova É, mas eu acho que pra mim Pro Tiru A cena é a mesma Eu gosto também da da abelha É, eu gosto Muito legal Eu gosto agora Que eu vi pela sétima vez Eu vi você Aquela cena da barata Matando a barata Que ela só dancou A garganta, cara Eu queria ter um bumerangue Dele dançando Tentando matar a barata E dar duas rezeiras É verdade É verdade Então, cada hora Tem um momento novo, né Tom O filme, na verdade A gente faz Sem Sem perceber muito O que é que Qual é a impressão De quem vai ver Da audiência Enfim Eu acho que as cenas As cenas a gente se entrega Ao máximo pra estar fazendo Fazendo humor Fazendo graça E aí fica por conta Mesmo da avaliação De vocês Eu particularmente Acho que foi um filme É divertido Engraçado Não sei qual é a sensação Aos olhos de vocês Então Deixo com vocês O que vocês acharam De mais interessante Bom, vocês são Ícones do improviso Individual Qual cena Que vocês tiveram Que improvisar Que depois vocês Falaram Meu Deus Não poderia ter saído melhor A liberdade Foi tão grande De a gente poder Provisar Que todas as cenas A gente improvisou Sabe Tipo Tinha ali O seguimento A gente tinha que seguir aqui Mas toda cena Não tem como Na cabeça da gente Não sair alguma merda Alguma bosta Alguma coisa Que não venha Sabe aquilo que era Algum caco Não tem A gente coça pra isso A gente fica A cabeça da gente Então eu acho que Na maioria das cenas Principalmente essa do Amaral A do Amaral Que não tinha nada O Amaral não tinha Só tinha o Amaral chegando E aí a gente improvisou Em cima do que o Amaral é Porque ele representa pra gente Do que aquilo mostrou De cara Literalmente de cara Então eu queria te perguntar Aqui A sua filha está no filme Como é que foi Atuar ao lado da filhona Muito agradável A Maria Tá iniciando aí Nesse processo de cinema Ela é do Youtube e tal E aí a gente Trouxe ela pra atuar Um papel pequeno Que a Cris convidou E muito prazeroso Você ver ela ali No meio de atores Já teens Mas já experientes Importante pra ela Captar a referência E aprender com eles Isso é muito agradável Estar com a Maria Com a minha filha Do dia a dia Das filmagens Como mãe Eu sinto que o filme Ele é pra idade Do meu filho Que tá na casa Dos 10 anos Mas também Como uma consumidora Da década de 90 De acompanhar o tom E sair de baixo A gente nota Que essa evolução Do humor O humor hoje em dia Ele tem que estar Mais brando Ele tem que ser Mais acessível Como vocês fazem Hoje em dia Essa evolução Do humor De enxergar O que que eu posso fazer O que que eu não posso Pro público De hoje em dia Como que vocês fazem Pra encaixar tudo isso Hoje em dia Rapaz Assim A gente Entre nós mesmo Assim A gente tem Um bom sensinho De saber mais ou menos O que que dá E o que que não dá Né Por exemplo No meu canal Eu consigo ter um controle Por exemplo Porque eu tenho um show Né O meu show Já eu conto mais A minha vida Meu casamento Minhas viagens Então isso Eu vou contar coisas Mais adultas Né Mas e o menino Que assistiu a minha paródia Qual é a senda hi-fi Que assistiu a paródia Que não tem palavrão Que não tem isso E quer ir pro show Aí a história Do pai Saber o que que Seu filho pode Ou não pode ouvir Né Aí ele Meu filho Ouve cor pior em casa Ok Então tudo bem Agora meu filho Não costumam ouvir Essas coisas Então Não leva Eu acho mais ou menos assim A gente tenta podar Pra não ter Pra não ser uma coisa 100% pra um lado Nem 100% pro outro Mas aí vai muito De pai da mãe mesmo Mas o nosso Bem tranquilo Não tem Não tem Não né Mas eu via muitas vezes Eles conversando Debatendo Ah eu acho que isso Pode ser mais assim Vamos falar mais assim Troca essa palavra Tem muito essa noção E por isso que até antes De filmar Eles ficam sempre Treinando Passando a cena Inventando Cacos E piadas novas E se corrigindo É legal eu como O cara que faz a escada Pra eles Eu fico aprendendo E achando o máximo Ver eles criando E um se corrigindo Falando Essa piada é melhor Pro seu personagem Ou essa piada É melhor pro meu Então eles Assim Os bastidores Que você acha Que eles estão Só brincando Eles na verdade Estão brincando De trabalhar Eles estão resolvendo O que vai ficar melhor Pra cena Não E uma coisa assim Muito importante Que eu vi Né Eles têm Essa preocupação Né Tem a preocupação De brincar Com pessoas É Ah gordinho Não precisa disso Tem coisas que não precisam Tem a brincadeira Deles com Amaral Mas é uma brincadeira Porque eles são amigos É diferente Né É uma brincadeira Entre eles Mas assim A preocupação Eu fiquei até De verdade Surpresa Né Porque existe Essa preocupação E é sempre muito Precisa Nós isso aqui Não vamos falar não Vamos pular isso aqui Vamos trocar Né Porque existia No roteiro Até Algumas indicações E eles Não Vamos pular isso aqui Né E eu acho Isso muito legal Essa preocupação Neles É o que o Edson falou A gente O limite do humor Uma pergunta que tem sido feita Constantemente Né Qual o limite do humor O limite do humor É o consenso É uma visão Da gente Perceber Que é leve Fazer humor Por humor Eu no meu caso Faço Meus shows Com humor Mais ácido Mas ao mesmo tempo Nada de De agredir É um humor Que vai ali De repente ajudando A ganhar consciência E ao mesmo tempo Me permito Como profissional Estar mexendo Em certas situações Que podem gerar reflexão Aquela história Quando a gente lançou O filme do Sair Embaixo O Miguel colocou Quantos cargos antigos Existem Que são Velados Que são Às vezes Não são colocados Como ele Se colocou No personagem dele Para poder estar mostrando Uma realidade Que muitas vezes Está escondida Está 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 de trás da cortina Então assim Pega um personagem Como o Carcantilis Né E Revela Uma autoridade Uma grosseria Muito grande Não é o Miguel Que está Promovendo Ele está fazendo Um tipo Aclarando Essa situação Para que as pessoas Percebam isso Então esse é um papel Do humor Muito importante E a gente fez Um filme muito leve Mas é uma preocupação Constante para saber Qual a palavra Que pode ser dita Qual a palavra Que não pode ser dita Eu até brinco Que deveria ter Uma castilha Deveria ter Um manual Dessa aqui Pode, essa não pode Essa pode Como é que fica isso Outro dia Outro dia Eu fui no texto Regravando agora O último Prodome do Multishow É A palavra Novinha Né Novinha Não, estou novinha Não pode Porque era uma situação Minha que eu conheci Uma novinha Então eu fiquei sabendo Naquele momento Que novinha É uma palavra Que também está Ali no limite Do insulto Enfim Está difícil A gente está lutando Para encontrar O melhor caminho Uma coisa que eu senti Muito legal É A sensibilidade Que vocês tiveram Com as surpresas A Simone O Falcão E o Amaral Já existia isso No roteiro Ou se vocês Começaram a ler Nossa Que cabe o Amaral Nossa Que vamos chamar A gente sabe Que a Simone Tem uma proximidade Do Whindersson Do Itiro Limpa E o Falcão Também do futebol Então Isso deixou O filme Cada vez mais Natural E muito próximo Da nossa realidade Eu queria entender Como que é o processo De desenvolvimento Em trazer alguém Existia As personagens Existiam No roteiro Mas na verdade A escalação Foi eles Eles Quiseram chamar os amigos O que foi ótimo Porque são pessoas Que participam E entram muito bem No filme Puramente Eles Assim como o primeiro Também teve O Neymar O Safadão Que a gente também Foi Amigos A gente conversou Com os caras Que jamais Tinha ter dinheiro Para pagar o Neymar Tanto que no próximo Não deu para vir o Neymar Não participou Porque foi o PSG Ficou mais caro A gente tinha que chamar o Marão O Safadão Ficou mais coisado Ficou mais longe Aí Como a gente preferiu Os amigos aqui A gente foi O roteiro tinha A ideia de colocar Justamente naquela parte Das provas Que a gente teve Que era o futebol O tema do futebol E aí tinha que vir O jogador E aí a gente A gente teve essa ideia De trazer os caras E o motorista Não tinha como ser outro Não tinha como ter Um outro motorista Que não fosse o Amaral A gente já Na conversa Quando a gente foi conversar E quem como era Para ser o motorista A imagem que veio na cabeça Da gente foi Ter o Valderrama E foi de imediato A gente lera Falaram na hora Quando a gente leu A gente O Nani O Nani A gente escolheu O Amaral Então O cachorro perfeito E ele já tinha comentado Comigo um ano Antes Pô Pintar o filme aí Alguma coisa aí Me coloca aí Pô Eu tô aí Eu tô aí Pra participar E aí deu certo Quando eu liguei pra ele Pô Tá de brincadeira Então O Nil O Últio Olha a Davo Onde a gente até conversou Eu falei Ele vai estar hoje Na pré aqui com a gente E eu falando com ele Tu vai e minha mãe Eu não vou Pô Era pra ter me aproveitado mais Vocês me aproveitaram um pouco Pô Eu li de pra caralho Simônio também Simônio Sempre Muito amigo da gente Eu acho que A gente escolheu Com muito carinho Sabe O Falcão Um cara muito próximo Da gente Sempre E que queria também Participar Exatamente Cara Eu queria muito estar aqui Prontidão Simônio também Foi A gente falou Já topou Já foi Já foi Não teve nem muita conversa não Já Essa amizade A gente já Já imagina Até o dia da gravação O que é que vamos fazer Depois do dia da gravação Se vamos conversar Se vamos jantar Se vamos tomar uma Muito legal E assim Deixando bem claro Ah porque As pessoas na internet Perguntou Por que que a Simara Não participou A gente convidou as duas Mas a Simara tava naquele Na época que a gente gravou Ela tava naquele processo Que ela tava depressiva E tal Enfim E aí ela não pôde ir Por causa do momento dela Mas ela iria também Eram as duas que iriam fazer com a gente Eu queria perguntar pra vocês Porque grande parte do elenco São atores de comédia São comediantes E participam de teatro E stand up Então como que foi Então como que foi pra esse eixo Cinema E ainda mais porque Quando você tá no teatro Você já recebe um feedback Direto do público Você vê a risada Vê as reações deles Mas no cinema Você tem que esperar estrear Tem a ansiedade também Pra saber se o público Vai gostar Então como que é Essa outra vibe de vocês A gente tá falando disso ontem Quando eles fazem teatro Vê a plateia Na hora Se a risada foi boa Não A gente não tem como mudar A gente fica olhando pro lado É diferente de quando você Tá no palco Que olha pra frente Foi essa reserva que eu fiz A melhor cena A gente não sabe A gente comenta Vê Fortaleza A gente sentiu um Aqui já sentiu outro É Acho que vocês que assistiram Aqui realmente vão Vão colocar E muito importante Muito importante A gente Era uma coisa que Eu não poderia deixar De passar nessa coletiva Até pra vocês Saberem Da forma Como o cinema mundial Caminha E qual a visão Do cinema mundial Em relação a nós Brasileiros Acho que Esse estilo de comédia Que a gente tá fazendo Assim os quatro É um estilo Muito original Muito brasileiro É uma coisa Muito nossa E a gente tem que Valorizar muito Essa fórmula Porque se você For olhar no cinema Se abrir Netflix Saber aí Canal de cinema Pra assistir Você não vai ver O estilo Desse Desse humor Genuinamente Made in Brasil Então assim Muito legal Perceber também Essa coisa E outra coisa Importante também Que a gente tem Que ressaltar E que vocês possam Também estar escrevendo Divulgando No site de vocês É que a gente Escolheu Essa data Pra lançar Os passos Dia 14 Pra não Ter nenhum problema Com O Coringa Pra não Bilhar O filme Do Coringa É isso? Eu queria falar Uma coisa Que é muito importante Que é o roteiro Eles brincam Muito em cima Do roteiro Mas o roteiro É do Cláudio Torres Gonzaga Existe o roteiro Eles brincam Eles caqueiam Em cima Desse roteiro Desse norte Só pra Ficar claro Existia assim Eles decoravam Era legal Eles acrescentavam Isso é que é legal É isso Que o Cláudio Exatamente O Cláudio dizia Olha Eu fiz aqui Porque eu sei Que vocês vão Ele dava o norte Ele dava o norte Porque ele já conhece A gente Ele fez o primeiro também De fato Ele acompanhou tudo E assim Essa questão De como é que você Sente o termômetro Eu na minha visão Eu acho que na visão De todos nós aqui Era o que agradava a gente Se a gente risse Da gente mesmo A gente A gente A gente É abertado Então tá tantos anos aí Nesse meio Eu também Já há bastante tempo Por mais que seja de novo Mas são 23 anos Que eu tô nesse meio Então assim Se agrada Se a gente ria Os câmeras riam Da gente A equipe ria A diretora ria A gente via A gente Cara Foi bom E a gente mesmo parava E dizia Faz de novo isso aqui Que isso aqui Vai ser legal Então claro que Não é todo mundo Que agrada todo mundo Mas quando a gente ria Quando a gente mesmo Entre a gente A gente se agradava A gente dizia Cara é isso aqui Vamos fazer isso aqui Na própria sessão mesmo Na própria sessão mesmo A gente ia assistindo E olhando pra gente E a gente morre de rir Cara lembra que foi você Que trocou essa Botou aquela E fez isso Olha como ficou legal Deixa eu fazer essa Tem coisa que o Tom fazia lá Que apertou a cabeça desse homem É Não sei de onde é que ele tira Essas cores Mas a gente parava E o Tom Deixa a gente fazer essa daí E o Tom Pronto faz essa aqui Que eu vou fazer essa outra Então Isso foi muito bacana Então acho que O legal é isso É que a gente se divertiu Fazendo E a gente confiou naquilo Breve nos cinemas Espero que vocês tenham gostado Da entrevista O filme Os Passos 2 Já está em alguns circuitos Desde o dia 14 de novembro E estreia pra toda a rede No dia 28 de novembro Na semana que vem Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Se não são inscritos Não se esqueçam As redes sociais AlbertasBt2 Instagram Twitter e Facebook Siga e curtam a gente lá Nos vemos No próximo vídeo